Oração Com a alma da salvação O coração é uma casinha Integrada é o nome de Deus Ela precisa ter a luz Pra afastar a escuridão Está firme sobre a rocha E é Jesus Janela, janelinha Ó, micro e caísa Me solta a escuridão Deixa os seus olhos em mim Me solta a escuridão Parede escuridão Me solta a escuridão Me solta a escuridão Deixa os seus olhos em mim Ó, me solta a escuridão É o nome de Deus Me solta a escuridão O coração é uma casinha Que precisa de atenção Ela precisa estar em mim Com a água da salvação O coração é uma casinha Integrada é a mão de Deus Ela precisa ter a luz Pra afastar a escuridão E está firme sobre a rocha É o nome de Deus Janela, janelinha Ó, micro e caísa É o nome de Deus É o nome de Deus É o nome de Deus O coração é uma casinha É o nome de Deus 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 Janela, janelinha, na porta e caminha Eu sou uma casinha e Jesus morre em mim Isso, tem água, paredes, tudo a calma Eu sou uma casinha e tudo em mim 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 Eu sou uma casinha e tudo em mim